O Brasil não tinha terra fértil, as que tinham já estavam ocupadas e nós estávamos com um drama muito grande. Um terço do que nós consumimos era importado, o Brasil não conseguia produzir. A família média brasileira gastava metade de toda a sua renda familiar só para alimentar. É eleito o presidente o general Ernesto Geisel. Me chamou para conversar e acabei saindo ministro. Nós tínhamos que abrir uma oportunidade à agricultura brasileira. E aí começaram os problemas. Onde é que tem tecnologia tropical no mundo? Vamos lá buscar. Nós pegamos o cerrado, que era a terra mais degradada que existia no mundo. Pegamos esse cerrado, recuperamos a sua fertilidade. Recompusemos todos os elementos químicos, físicos, biológicos, para que ele se transformasse outra vez em uma área produtiva que deve ter sido aí há não sei quantos milhões de anos atrás. Música 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 Música